Uma dúvida bem recorrente que eu tenho recebido aqui pelo Instagram é o quanto eu devo conhecer sobre incidências radiográficas? Em tese, o solicitante não precisa conhecer tão bem das incidências radiográficas, já que isso é um protocolo técnico e cabe na maioria dos serviços dirigido pelo médico radiologista a realização desses protocolos. Entretanto, cabe ao solicitante, eu acho bastante pertinente, submeter informações clínicas do paciente para que o executante e o serviço de diagnóstico por imagem, ele seja capaz de fornecer um exame completo, bem dedicado, orientado para aquela queixa do paciente. É uma realidade também que nós temos poucos serviços de radiologia que fornecem a opinião do radiologista por escrito e cabe ao solicitante essa interpretação, ao assistente. cliente. Então, nesse sentido, é passivo que o solicitante conheça sobre incidências, principalmente para poder interpretar esse exame, já que sua interpretação é muito subjetiva e quanto mais você conhecer de incidências e o quanto essas incidências são capazes de fornecer informações, vai dirigir melhor a conduta. Tá bom? Era isso aí. Até a próxima.